A CIDADE NO BRASIL Vais bater meu coração Por viver tanta emoção Com a gente a borda da água Meu ribatejo Quando te vejo Sinto um desejo de te abraçar Estes campinas são as meninas Que o Rio Tejo vai namorar E lá no alto é sobre o sal A sua mãe que é Santarém É orgulhosa, toda vaidosa Mas está a honrar o filho que tem Nas feiras e rumarias Suas danças, seu escandar Velhas tradições antigas Façam lindas raparigas Com os seus belos trajários Minha raça, minha grana Ó glória do meu passado Há um hino que me chama Para um grupo de fama Pois lhe acho que a ser furgado Meu ribatejo Quando te vejo Sinto um desejo de te abraçar Estes campinas são as meninas Que o Rio Tejo vai namorar E lá no alto é sobre o sal A sua mãe que é Santarém É orgulhosa, toda vaidosa Mas está a honrar o filho que tem Meu ribatejo Quando te vejo Sinto um desejo de te abraçar Estes campinas são as meninas Que o Rio Tejo vai namorar E lá no alto é sobre o sal A sua mãe que é Santarém É orgulhosa, toda vaidosa Mas está a honrar o filho que tem